Música Veja agora no Jornal da TVTC, efeitos do temporal em São Mateus. Prefeitura monta força tarefa para levantamento dos prejuízos. Corpo de Bombeiros orienta moradores e faz balanço parcial dos atendimentos. E veja também, a Associação Nova Esperança pede ajuda a voluntários para limpeza e retirada de árvores. Taxista é condenado a 28 anos de prisão por morte de mãe e filha em São Mateus. Reunião no SEUNES prepara a criação de Comitê Federal da Bacia Hidrográfica do Rio Cricaré. Terça-feira, dia 6 de dezembro, o Jornal da TVTC está começando. Boa noite. O Corpo de Bombeiros orienta moradores e faz balanço parcial dos atendimentos em decorrência do temporal em São Mateus. Foram mais de 100 registros na cidade. A repórter Paloma Tomaz está com o Sargento Santos e tem as informações. André, eu estou aqui com o Sargento Santos do Corpo de Bombeiros que vai fazer um levantamento parcial para a gente da tempestade de ontem. Sargento, houve muitos atendimentos, muitas solicitações? Bastante, bastante. Só hoje a gente fez a contabilidade de mais ou menos 130, 140 solicitações, principalmente de árvores caídas e árvores em risco. E houve algum registro de acidente por causa da tempestade? Sim, ontem a guarnição trabalhou até a madrugada. Ela trabalhou cortando árvores que tinham caído em cima de casas, em cima de carros, árvores em fiação elétrica. A gente está entrando em contato com a Excelsa. E a demanda hoje continua, não só São Mateus, como toda a região. Conceição da Barra, Nova Venécia, até o quilômetro 41, Itauninhas. Toda essa região está comprometida. E houve pessoas desalojadas, outras solicitações assim? Houve pessoas desalojadas. Nós só não temos o número. Inclusive, o próprio bairro Boa Vista tem pessoas desalojadas. Nós ainda não temos a contabilidade. Nós não sabemos o número de pessoas desalojadas. E quais são as orientações para a população? Olha, numa época dessa, de tumulto, de ventania forte, de chuva, que está caindo postes, árvores, o interessante é que as pessoas, como de costume, não fiquem embaixo das árvores, questão de tempestade, que as pessoas não toquem fios que estão no chão, que as pessoas não fiquem circulando em águas, porque essa água pode estar tendo corrente elétrica, que as pessoas não fiquem próximas postes. Ah, é fio de telefone. Não encoste. Pode estar energizado. Ok, sargento. Muito obrigada pelas informações. André, é com você. Moradores do bairro Alvorada relataram a rede de seu desespero vivido durante o temporal. Maíne dos Santos, de Jesus, de 23 anos, contou que ela, a mãe, o pai e o irmão se refugiaram no banheiro, único local da casa que tinha laje. Disse que foi um momento de muito desespero e aflição, porque não sabiam direito o que estava acontecendo. Apenas escutavam o barulho das telhas caindo. A depiladora Noelma dos Anjos disse que o vento forte arrancou todo o telhado da casa e o forro de cinco cômodos. Além disso, as duas caixas d'água, de mil litros cada, caíram no chão e estouraram, fazendo um grande barulho. Moradores relataram que, até por volta das três horas da tarde de hoje, a energia elétrica não havia sido restabelecida no bairro Alvorada. Já no bairro Ayrton Senna, a diarista Érica Silva Fonseca teve a casa destelhada. As camas e os colchões foram estragados pela chuva e os poucos móveis que sobraram foram roubados durante a madrugada. Ela relatou que até as mochilas com os materiais escolares dos filhos foram levados por vândalos. Após o temporal de ontem, um boato na cidade dava conta que a comerciante Maria Moraes, do bairro Vila Nova, havia morrido eletrocutada. Por meio da rede TC, a também agente comunitário de saúde esclarece que está viva, graças a Deus, e agradece as pessoas pelas manifestações de carinho e a preocupação demonstrada. E ainda nesta edição, a Associação Nova Esperança pede ajuda a voluntários para a limpeza e retirada de árvores. E as fortes chuvas também atingiram outras cidades do norte capixaba. Há registros de estragos em Conceição da Barra, Pinheiros, Mucurici e Pedro Canário. As ocorrências mais comuns foram quedas de árvores e apagão em decorrência do rompimento de fios elétricos. Como consequência, houve interrupção temporária do fornecimento de água à população. O Tcnal Tarnaldo Cardoso, de Pedro Canário, registrou o momento de formação do temporal na cidade. É possível observar uma densa nuvem escura cobrindo o céu, seguida de rajadas de vento. O taxista Rubis Nobre foi condenado a 28 anos de reclusão por duplo homicídio em São Paulo. Mateus, o júri popular considerou o réu culpado pela morte a tiros de Edna dos Santos Soares, de 35 anos, e a filha dela, Laís dos Santos Soares, de 17, em 4 de junho de 2014. O julgamento presidido pelo juiz Antônio Carlos Faquete começou às 9 horas da manhã. Foram ouvidos duas testemunhas de defesa, duas de acusação e um informante da defesa. O júri foi composto por sete mulheres. No salão do júri, quatro advogados de defesa e dois de acusação. O promotor de justiça, Flávio Campos, disse que o taxista não aceitou o fim do relacionamento com Edna Soares dos Santos e que a motivação do crime foi ciúmes. O promotor de justiça, Paulo Robson da Silva, sustentou que o crime foi premeditado. Ele apresentou ao júri popular o depoimento da irmã da vítima, relatando que o taxista pretendia matar Edna e depois suicidar-se. O promotor também mostrou um vídeo com as imagens de vídeo monitoramento do local do crime. Edna chegava, junto com a filha, ao prédio onde trabalhava na rua Teimoso, no centro. Nas imagens, as duas conversam com o taxista. Depois de alguns minutos, ele saiu do carro e atirou nas duas. Nós lançamos mão das provas que estão no bojo dos autos, que são os depoimentos das testemunhas, de como eles se relacionavam, como eles viviam, qual foi o motivo do crime, que foi por ciúme, que é um motivo fútil, entendeu? E as vítimas foram realmente ceifadas de forma cruel, de forma que impossibilitou as suas defesas, né? E o vídeo veio corroborar essas qualificadoras. Vocês viram que, em momento algum, a Laís e a Edna esboçou qualquer reação. Então foram pegas de surpresa, entendeu? Quando ele abriu a porta do carro imediatamente e já saiu, já correndo atrás das vítimas, quando elas caíram mesmo assim, ele continuou atirando. O promotor defendeu o aumento da pena para o réu. O ministério Pux está pugnando pelas qualificadoras de uma pena de 12 a 30. Outros quatro réus foram a júri popular na relação de julgamentos da primeira vara criminal de São Mateus. Dois acusados foram condenados e dois absolvidos. De acordo com o cartório da primeira vara criminal de São Mateus, no dia 22 de novembro, ocorreu o julgamento de Bileildo de Souza. Ele foi condenado a quatro anos de prisão em regime aberto, por ter efetuado disparos contra um comerciante, por ter lhe negado vender uma cerveja. Joilson de Jesus Santos foi julgado no dia 24. Ele tentou matar a facadas outro homem no dia 29 de março de 2011 e foi condenado a dois anos e um mês de prisão em regime aberto. No dia 29 de novembro, ocorreu o julgamento de Bruno Campista Souza, acusado de tentar matar a tiros, um rapaz no bairro Novo Horizonte, em 10 de agosto de 2013. Ele foi absolvido do crime. João Pedro dos Santos Carvalho também foi absolvido da acusação de homicídio. Ele foi a júri popular no dia 1º de dezembro, acusado de matar a tiros e facadas, duas mulheres no quilômetro 35. E você vai ver, depois do intervalo, o Espírito Santo capacita mais de 500 engenheiros para a construção de barragens. E ainda, reunião no SEUNES prepara a criação de Comitê Federal da Bacia Hidrográfica do Rio Cricaré. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para sofrer as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto 3763-4346 Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas 15 reais mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora! 3763-3382 Tribuna do Cricaré Está organizando aquele churrascão? Linguiça de pernil para churrasco cofrio. Um toque todo especial de sabor no seu churrasco. Que beleza! Que textura! Que delícia! Cofrio. Sabor a toda prova. O governo do estado, por meio da Secretaria da Agricultura, encerrou as atividades do curso de capacitação sobre barragens com a realização do Encontro Estadual de Barragens e Recursos Hídricos. 503 engenheiros participaram da capacitação. Foram oferecidos 13 cursos de 40 horas em todo o Espírito Santo. O encontro desta segunda-feira teve três palestras sobre as estratégias para aumentar a permanência da água nas bacias hidrográficas, a gestão dos recursos hídricos e a elaboração de projetos de segurança na construção de barragens. De acordo com o vice-governador, César Colnago, a capacitação em barragens e o encontro estadual representam a priorização que o governo do estado dá à questão hídrica no Espírito Santo. O secretário da Agricultura, Otaciano Neto, definiu o encontro como parte de estratégia do governo de não só construir barragens, mas também preparar os engenheiros para fazer projetos adequados e sustentáveis para aumentar a capacidade de reservação de água para os capixabas. O secretário disse que o estado tem aproximadamente 35 mil barragens e destacou que o governo está investindo também na desburocratização do IEMA, visando garantir maior agilidade na liberação dos projetos de construção de barragens. Um novo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus, Cricaré, será criado por iniciativa da Agência Nacional de Água, a ANA. O passo inicial nesse sentido foi dado hoje com a realização de um encontro no auditório do SEUNES para um pacto de mobilização das instituições envolvidas. O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus, Cricaré, deu o primeiro passo no processo de criação do Comitê Federal, que reúne os estados do Espírito Santo e Minas Gerais. O encontro para um pacto de mobilização de instituições aconteceu nesta terça-feira no auditório do SEUNES, com a participação de representantes dos dois estados. O presidente do Comitê da Bacia, Arilson da Luz Mendes, disse que a previsão é que o documento seja protocolado em janeiro na Agência Nacional de Água, a ANA. Depois desse encontro formalizado, possivelmente teremos um em Minas, mas a princípio esse documento que a gente apresenta aqui hoje, ele vai tramitar tanto nos órgãos de governo do estado capixaba como no mineiro, para que tanto o secretário de meio ambiente, governador de Minas e do Espírito Santo possam analisar o documento e assinar, porque isso é um apoio à formação, um apoio institucional à formação, à criação do comitê. Isso é o trâmite legal, é uma resolução da ANA e a gente tem que cumprir isso. Arilson destacou que o Comitê Federal terá um modelo de integração dos dois comitês, capixaba e mineiro. Nós vamos integrar os dois comitês que já existem, o estado em Minas e no Espírito Santo, e o grande ganho que a gente tem com a criação desse comitê, primeiro, é o braço de apoio técnico da ANA, e a gente vai poder integrar duas políticas, tem uma política do estado do Espírito Santo e uma de Minas, a gente vai poder integrar isso, todos os dois vão ter os seus planos de gestão dos recursos hídricos e a gente vai poder fazer um plano de gestão dos recursos hídricos do rio todo, desde as nascentes até a Foz, podendo englobar todas as ações que os estados estão fazendo nas suas respectivas bacias. Então a gente pode trabalhar de forma harmoniosa, fazendo as ações, o primeiro diagnóstico, depois o prognóstico, daquilo que a gente espera do nosso rio, daquilo que a gente deseja do nosso rio. E com a crise que a gente ainda está vivendo, a crise hídrica no estado e nessa bacia, a gente aprendeu muito sobre o problema. Agora o que a gente precisa é pegar as informações do problema que vivemos e transformar isso em programas, ações e medidas para melhorar a questão da bacia. Um dos palestrantes, o especialista em recursos hídricos da ANA, Márcio Rodrigues de Freitas, disse que todo o processo para a criação do Comitê Federal, até a instalação, deve durar em média 5 anos. São vários passos, nós precisamos ter um diagnóstico da bacia, precisamos ter esse processo de mobilização envolvendo os atores, inclusive os usuários das águas, precisamos de uma pactuação do estado com a União e finalmente isso vai ao Conselho de Recursos Hídricos, que encaminha a Casa Civil da Presidência da República e é um ato do Presidente da República que cria o Comitê Interestadual. Então, são vários passos e tem ainda uma longa caminhada até essa definição. Até a instalação definitiva, uns 5 anos, porque aí tem ainda o processo de instalação da comissão provisória, depois de aprovada a criação, a convocação de eleições, a execução do regimento interno, a criação da Secretaria Executiva, então tem um longo, em média tem levado esse tempo. Agora, isso depende de cada região e da capacidade de mobilização e do interesse nessa criação. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus, em Minas Gerais, Luiz Garcia, explicou que no momento é preciso ter atitude para resolver os problemas relacionados à água. Os nossos jovens já estão mais conscientes da necessidade de preservação ambiental, de sustentabilidade, do que nós que estamos na minha faixa de idade para cima, ou dos 40 passando a minha idade. E isso me torna feliz e esperançoso de que atitudes como essa, que, olha, a gente inicia aqui, e que já temos praticado há muito tempo, parar de novo com que, em específico, o nosso rio São Mateus, mas todos os rios desse país, que é a caixa d'água do mundo, já não sei se pode se dizer isso, volvem à sua realidade. Também estiveram presentes o vice-prefeito Keidson Gomes, representando o prefeito Amadeu Boroto, e o diretor-geral da Rede TC de Comunicações, Márcio Castro. O governador Paulo Artung avaliou hoje o desempenho do Espírito Santo do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. É uma iniciativa de avaliação comparada, aplicada a estudantes na faixa dos 15 anos, idade em que se pressupõe o término da escolaridade básica obrigatória na maioria dos países. O programa é desenvolvido e coordenado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. Em cada país que participa da avaliação, há uma coordenação nacional. No Brasil, o PISA é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Eu acordei hoje recebendo essa informação. Essa informação, isso é uma prova internacional, dá-lhe um nível educacional em todos os países e dos estados. É uma notícia que não é tão boa. O Brasil não está bonito na foto do mundo. Isso vai melhorar muito a educação. Mas dentro do Brasil tem uma notícia boa. O Espírito Santo é o melhor do Brasil. São provas na área de ciências, na área de leitura, na área de matemática. A notícia boa eu acho que a gente tem que comemorar. Eu vou falar no plural, valorizando as nossas redes. Porque aqui está todo mundo aqui dentro. Município, Estado, público e privado. Município, Estado, Federal, público e privado. Todo mundo aqui dentro. Então, assim, acho que tem um motivo para comemorar. Mas nós damos o nosso sinal. Nós, Cachatas. O governador, há poucos dias atrás, estava lá do outro lado do mundo, em Singapura. Uma das agendas que o governador trabalhou foi conhecer o Sistema Educacional de Singapura. Singapura, 50 anos de existência, 50 anos de independência, é o número um em matemática no mundo. O país número um em matemática no mundo. Eu fui lá conhecer o sistema deles. E o secretário de Educação, podia estar aqui batendo o pum, não está. Está lá no interior. Lá no interior do Ceará. Hoje. Professor Aronha. Visitando Sobral. Que é o melhor exemplo que nós temos de, e deve, desenvolvido no nosso país. Está lá, com a equipe, visitando a qualidade do trabalho. O que é que nós queremos dizer com isso? Que nós temos motivo para comemorar, mas não temos direito de nos acomodar. A caminhada é longa e nós precisamos ralar muito para melhorar a qualidade da educação dos nossos jovens. A sociedade é a sociedade do conhecimento. É a sociedade do sabido. Terra só vale se tiver tecnologia nela. Mas pulca vale em qualquer condição de temperatura e pressão. Então nós temos que apostar. E na pulca, essa é a grande herança que nós precisamos transmitir para as futuras gerações e para os jovens. É ralar. Isso vale para nós, no governo. Vale para todo mundo que está e estará nas prefeituras municipais. Vale para a sociedade, capixaba, como um povo. Porque eu tenho dito. O fator de competitividade no Brasil, que vai dar um diferencial é melhorar a educação básica. A educação, a educação dos primeiros passos da nossa juventude. Então, assim, é um dia que a gente acorda ganhando energia para seguir. E você também pode participar da programação da TVTC. Dê sugestões de reportagem ou mande vídeos ou fotos sobre algum acontecimento aí na sua rua, no seu bairro ou na sua comunidade. Envie para a gente pelo nosso portal tvtc.com.br barra tcnalta ou pelo WhatsApp da TVTC 99988 1625. E veja no próximo bloco do Jornal da TVTC. Prefeitura monta força-tarefa para levantamento dos prejuízos contemporais. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas. Estimulando a integração comunitária, salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e seu site, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Com alegria, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, daqui do Santuário do Imaculado Coração de Maria, eu te convido para viver comigo a alegria da minha ordenação presbiteral. Dia 10 de dezembro, 5 da tarde, aqui no Pátio do Santuário. Venha viver comigo, celebrar junto esse momento de fé, de alegria. As suas refeições ficam muito mais saborosas com o presunto cofrio. Muito mais qualidade, muito mais sabor para o momento mais delicioso do seu dia. Tudo com presunto cofrio fica muito mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Quarta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 23 e máxima de 32 graus. Em Pedro Canário, há previsão de chuva. Mínima de 22 e máxima de 31 graus. O temporal de ontem arrancou a estrutura metálica da quadra de esportes do assentamento Palmeira, no distrito de Nestor Gomes, que fica ao lado da comunidade São João Batista, vinculada à paróquia Santo Antônio. O vereador eleito, Paulo Chagas, disse que hoje pela manhã ligou para o prefeito Amadeu Boruto para pedir providências. Ele relatou que com a força do vento, toda a estrutura foi arremessada e caiu sobre o telhado das salas de reuniões que ficam ao lado do templo. Segundo Paulo Chagas, a quadra foi inaugurada em janeiro e na avaliação dele de outros moradores, apresentava uma base e estrutura frágeis. Na mesma área funciona o CEIM em Georgina, que hoje teve as aulas suspensas por falta de energia elétrica e água. O Instituto Nacional de Meteorologia confirmou que o que ocorreu na tarde de ontem em São Mateus e em outros municípios do Norte Capixaba foi um temporal. Foi uma pancada de chuva intensa com fortes rajadas de vento, trovoadas e possibilidade de queda de granizo. De acordo com o meteorologista Anselmo Pontes, do 6º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia, no Rio de Janeiro, o temporal está associado a uma tempestade subtropical, nomeada pela Marinha do Brasil como o ESAI, que atua sobre o Oceano Atlântico, próximo à costa brasileira. Segundo informações do meteorologista, foram registradas rajadas de vento de até 65 km por hora na estação automática do Instituto, em Nova Venécia. Já na estação automática do Incapé, em Pedro Canário, houve registro de rajadas de vento de até 97 km por hora, por volta das 6 horas da tarde. Segundo Anselmo, no período de 24 horas, o Instituto registrou uma precipitação de 54,9 mm de chuva em São Mateus. E circulam na internet fotos de uma nuvem com formato de ciclone. Segundo o meteorologista Anselmo Pontes, elas devem ser mais bem analisadas. O meteorologista diz que é preciso verificar se o cone toca o chão. Ele destaca que não há estragos registrados que comprovem que esse possível cone teria tocado o chão. Segundo Anselmo, a tempestade subtropical Eçaí, que é a marinha monitora, está perdendo força e já rebaixa a depressão. Mas ela ainda poderia provocar mais chuvas entre a tarde e a noite de hoje. As aulas foram suspensas hoje no CEI e na Escola da Associação Nova Esperança, por causa das consequências do temporal. A diretora Edeni Gomes Furini destaca as providências que estão sendo tomadas. Paloma Tomaz. Aqui na Associação Nova Esperança, a tempestade causou muitos estragos. Edeni, como que foi? Um grande susto, né? Foi, foi sim, porque as crianças estavam nas suas salas, nós decidimos assim, porque nós pensamos que no momento seria menos tumulto para eles, menos corre-corre. E as crianças se comportaram muito bem, as professoras tiveram muita presença de espírito que o transforma em Deus. A presença de Deus e elas conduziram muito bem as crianças. As crianças ficaram calmas nos seus ambientes, choraram, é verdade, mas não ficaram apavoradas ao ponto de correr no meio da tempestade. Ninguém se feriu, então? Se feriu levemente, né? Porque tiveram estilhaços de telhas, estilhaços de vidro, né? E eles se feriram, mas pouco, graças a Deus. Uma professora, uma das telhas atingiu o seu lado e ela tem um pouco mais de dor, mas graças a Deus nenhum corte profundo, nenhuma fratura. Então, isso nos deixou muito mais felizes e saber que eles foram cuidados na sua integridade física. E qual o local mais atingido? Além das salas de aula, teve outros locais também, né? Sim, mas os locais mais atingidos foram as salas de aula, né? Três salas de aula que tiveram os seus telhados arrancados, né? E subiram os telhados e desceram também para onde estavam as crianças. Mas as professoras tiveram a presença de colocá-las num grupo e Deus preservou exatamente o espaço onde as crianças estavam. Então, o que nós percebemos aqui e está notório, está na fala de todas as professoras, né? De toda a equipe, é que Deus realmente livrou nova esperança de uma catástrofe muito maior. As aulas foram suspensas hoje. Quando retornam? Se Deus quiser, nós vamos retornar amanhã, né? Nós levamos as turmas que estavam, que frequentam as salas atingidas para um outro espaço, né? E vamos retornar amanhã, visto que nós já estamos na conclusão do ano e as crianças já estavam se preparando para as provas finais, né? A recuperação. Então, para que a gente não perca pedagogicamente, nós vamos manter as aulas a partir de amanhã. Em relação aos reparos, como que vão ficar? Quando vão ocorrer? Os reparos nós vamos fazer dentro da medida do possível com os recursos, né? E vamos contar também com o recurso do Estado, do município, para que nós possamos reiniciar o ano letivo 2017 sem prejuízo para as crianças e para a comunidade que é assistida pela escola. Edeni, muito obrigada pelas informações. André, é com você. O CEIM e a Escola Egídio Bordone, da Associação Nova Esperança, solicitam a presença de voluntários para ajudarem na limpeza e na retirada de árvores. Os interessados devem entrar em contato com a Edeni ou Iara pelo telefone 99974-2650. E no final da tarde de hoje, a Secretaria de Comunicação informou que a Prefeitura de São Mateus montou uma força-tarefa para fazer o levantamento dos prejuízos causados pelo temporal. Segundo a secretária Sandra Pacheco, não houve pessoas feridas. Ela disse que o levantamento mostra que o vento agiu de forma concentrada em alguns bairros, criando uma espécie de corredor que atravessou a cidade. Enquanto em alguns lugares pouca coisa aconteceu, em outros, muitas casas tiveram os telhados arrancados. As famílias atingidas, que não têm condições de pagar por novas telhas, estão sendo cadastradas pela Secretaria de Assistência Social e pela Defesa Civil para avaliar a possibilidade de algum auxílio. O levantamento deve ser concluído amanhã. Segundo a SECOM, também fazem parte da Força-Tarefa as Secretarias de Defesa Social, Agricultura e Obras. Os bairros mais atingidos foram Vila Verde, Morada do Ribeirão, Alvorada, Boa Vista, Vila Nova e SEAC, além de BR-101, Comunidade Nossa Senhora da Penha e Comunidade Santa Luzia do Rio Preto. A Prefeitura apoia o Corpo de Bombeiros, cedendo maquinário e pessoal para o trabalho de remoção de árvores. E o Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal, tvtc.com.br barra vídeos. Obrigado por sua audiência. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você. Uma boa noite para você.